Que aí pessoal, tô andando aqui de bis aqui, ó, não sei pinóia nenhum aqui, ó Me perco todinho nas marchas, que é uma praia, tudo pra baixo Tudo pra baixo Johnny Motoboy aqui Nova motinha aí do filho aí, a minha Esses três dias aí de feriado aí, descarregou a bateria Três não, quatro né Não sei o que aconteceu, ela descarregou a bateria Aí eu vim trampar com a do meu filho E é o seguinte Tô perdido aqui, mas que não sei o que aqui Então, vamos lá Sei que é tudo pra baixo Aí, sei que Vou apanhar aqui um O dia aqui com ela aqui, né Não tô acostumado com ela Mas a gente vai fazer o que? Quem não tem cão, se caça com gato É nóis Hehe, de bisinha Bis 125 Parece que ela tá acelerada É acelerada ou é assim mesmo? Sei lá Tem hora que ela parece que tá acelerada Aqui é neutro Aqui é quarta Haha, tô apanhando, pessoal Mas é assim mesmo Volta do feriadão aí De bisinha Será que eu passo aqui no meio do corredor? Será que eu passo? Tá de primeira? Tá Então, vambora Segunda, pra baixo Aê, mano Consegui passar certinho agora ó, terceira, haha, vai que vai, vagazinho, deixa os motoga que tiver ligeirinho assim, passar, né, porque eu deixo passar, haha, mano, é daorinha também, viu, não vou falar que não é daorinha, porque é daorinha, só você não olhar pra ela, hahaha, ai ai, você olhar assim, ó, você fica todo, as perninhas cruzadas, que nem de mulher, assim, olha, olha, eu acho que ela tá muito acelerada, ou é assim mesmo, será que é assim mesmo, você coloca a marcha, ela fica acelerando sozinha, assim, ela fica no, 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 parecendo automático, neutro, é, o tempo hoje tá meio, enrolado, aí, aqui, primeirinha, o tempo hoje tá meio embaçado, meio frio, é, se continuar assim, dá pra me chegar onde que eu quero, opa, hahaha, chegar assim, eu continuo onde que eu quero, mas não sei não, eu de bizinha, eu de bizinha ainda dou um pauzinho aí, em pessoas aí, que tá na minha frente aí, viu, eu de bizinha nem, nem tô acostumado com ela, nem tô acostumado com ela, ainda consigo dar um, um de, oi, opa, 8 a 0 aí, na, nos motores que tá na frente aí, pra passar no corredor, viu, eu só acho que ela tá muito acelerada, sei lá como que é o esquema, é, dá um salve aí, salve pro pessoal aí, eita, a ponteira não tá funcionando, tem que tomar cuidado nos radars, olha, tem que comprar um cabo, eu tô, comprar um cabinho aqui, porque, vamos lá, passar mais outra marcha, cadê, passei, se o ponteiro do combustível estiver marcando o certo, em combustível, só o ponteiro do, eita, amarelou, amarelou, mas passei mesmo assim, ah, moleque, agora tem, acho que tem que ir, ó, tá aprendendo, você viu, de quarta, reduzir pra segunda, é porque, ó, a, a marcha dela, não é aquela que você coloca o pé embaixo, e sai puxando pra cima, é aquele pezinho que tem atrás, aí você, pé na frente, pé atrás, pé na frente, pé atrás, aí você se perde um pouco, aí você se perde um pouco, ó, que nem agora, agora é uma, é pra cima, né, é pra cima, ó, vou reduzir, ó, ó, tá vendo, ó, reduzi, aí eu não sei que marcha, acho que eu tô em, eu tô em primeira, é, vamos de boa, né, vamos de boa, porque, aqui é o que, buzina, tomara que eu não pegue trampo hoje, roça, né, porque, se eu pegar trampinho, roça, eu tô ferrado, porque, ir pra lugar longe, com, com essa motinha aqui, aí, eu não sei, né, vai que vai, mas, eu não tô acostumado com ela, quem é, quem já tá acostumado com a bizinha, meu, a mesma coisa que tá com a moto grande, quem tá acostumado, eu só tenho que tomar cuidado com ela, pra não, não, ó, você viu, pra não, eu tenho que tomar cuidado com ela, pra não, não ter o perigo de me errar alguma coisa, e acelerar ela, tipo, tipo assim, Deus me livre, uma fechada, ou um acidente, é, fica acelerada, porque, porque ela, como ela é automático, ela acelerou, vai embora, acelerou, vai embora, mas, isso que é o medo, né, e, 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 e você acontece de fazer isso, entendeu, aí, ó, tô falando pra você, ó, esse cara aí que, que ferra tudo, meu, mano, tá falhando, será que tá acabando gasolina, acho que esse ponteiro aqui, não tá marcando certo não, ó, senhor não faz isso, meu Deus, deixa eu chegar pro meio no posto, olha, falhadeira, ah, eu vou chegar pro meio no posto, se Deus quiser, se Deus quiser, tem um posto lá embaixo, se Deus quiser, vambora, olha, a falhadeira, ó, ah, o ponteiro não tá marcando certo, não adianta, o ponteiro não tá marcando certo, tem reserva essa moto? tem reserva essa moto? isso aqui é o que? isso aqui é folgador, vamos ver se isso aqui é folgador, ih, pessoal, ih, 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 pessoal, é, pessoal, acho que é gasolina mesmo, eita, e agora, é gasolina? não pode ter que tá marcando? é, acho que é gasolina, meu? então fui aí, né, pessoal, experiência aí, vou ter que atravessar a ponte ali, que ali tem um posto, aí eu coloco gasolina lá, firmeza? falou, pessoal, até o próximo vídeo. ó,